também deveria estar numa audição com uma ministra, mas não tenho o dom da ubiquidade. E, portanto, isto já estava marcado com mais antecedência. Obviamente, os últimos são os primeiros. Também um agradecimento muito especial à pequena e diligente e dedicada equipa que todos os dias produz este jornal único, único no panorama mediático nacional. Ao André Salgado, o chefe da redação, ao Rui Solano de Almeida e ao João Quintas, podemos dizer que são os escribas de serviço, ao Francisco Sandoval, que é o responsável pelo layout, ao Miguel Andrade e ao Armando Solheiro, que sempre que é necessário vestem a camisola. Lá está o Armando Solheiro agora, a vestir a camisola do Ação Socialista Digital. E também quero agradecer a todos aqueles que se tornaram possível, todos os que contribuíram para que esta comemoração se pudesse realizar. Quatro anos passaram. O Ação Socialista Digital conta apenas mais uns meses que a geringonça. Em 2015, muitos vaticinaram vida curta a este singular modelo de comunicação partidária. Provavelmente os mesmos que torceram o nariz à geringonça. Uns provavelmente céticos por natureza. Outros por descreerem de soluções inéditas e arrojadas nunca antes experimentadas. Tal como as conhecidas cassandras da desgraça nacional se renderam à evidência das vantagens da atual solução governativa e reconhecem os bons resultados, também em relação à Ação Socialista Digital, os incrédulos de ontem reconhecem que a aposta valeu a pena. Os quatro textos de opinião, que já referi da Maria Emília, do Richard, do Lionel e o meu, focam todos eles o problema da informação e da desinformação. Coincidência de valor acrescentado, reveladora da pertenência e atualidade do tema, que está na agenda política e mediática, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Digamos que é a grande preocupação do momento e que faz todo o sentido, tem toda a razão de ser, porque a desinformação põe em causa a qualidade da nossa democracia. Não nos podemos iludir. As redes sociais provocaram grandes transformações na relação dos cidadãos com a informação. A mudança do panorama mediático pela expansão das redes sociais está a modificar, inclusivamente, também o próprio processo da tomada de decisão democrática. As redes sociais permitem espalhar as informações falsas de anónimos que as utilizam para manipular a opinião pública e atacar os adversários. Uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas pode usar um exército de trolls nas redes sociais para criar a ilusão de um consenso em grande escala e difundir uma ideia ou informação distorcidas. A propaganda automatizada é uma das novas ferramentas mais poderosas contra a democracia. É muito preocupante que as informações falsas sejam mais difundidas que as verdadeiras, designadamente por fontes anónimas não registadas, e no caso de Portugal, fontes anónimas que não são registadas em Portugal, mas que não por acaso usam nomes, usam designações como, vamos lá, Portugal e Direita Política, que são sediadas no Canadá, Tugapresse e Portugal Lurioso, sediadas nos Estados Unidos, e ainda Bombeiros Portugueses, sediada em França. Muitos daqueles que têm contas no Facebook conhecem estas plataformas e julgam que são plataformas fiáveis e leem aquilo que elas publicam como se fossem, de facto, notícias. Mas são muitas, não digo todas, mas uma grande parte, são notícias falsas, depois publicam vídeos manipulados, ou seja, fazem campanhas coordenadas de desinformação para, obviamente, influenciar a opinião pública. A cada 20 minutos, são trocadas 2 milhões e 700 mil mensagens no Facebook, só para terem ideia da dimensão. E as redes sociais estão organizadas de forma que os seus algoritmos selecionam aquilo que nos querem dar a ver e a ler, e também é que sabem aquilo que nós queremos ver e ler, ou seja, remetem-nos para grupos com quem temos afinidades ideológicas e políticas, o que contribui para radicalizar o debate, aumentar a tensão, a agressividade, para com os que não pertencem à mesma comunidade. Não admira, pois, que o assunto esteja no centro da agenda mediática, como já disse, de todos os países democráticos. E que em ano de eleições para o Parlamento Europeu, as instituições europeias estejam a preparar um plano de ação para prevenir e combater a desinformação. Estamos perante um mundo novo, pouco conhecido, desafiador e imprevisível, em que as nossas preferências e escolhas são ditadas por algoritmos sem qualquer mecanismo de controlo democrático. Recentemente, a revista francesa Lopes dedicava a edição às fake news, a que chamavam um cancro que ataca a democracia e apresentava os resultados do estudo Conspiração e Democracia, realizado pela Universidade de Cambridge em nove países, incluindo Portugal, Itália, Polónia, França, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Hungria e Reino Unido. Estudo sobre a desinformação organizada que polula nas redes sociais e é replicada fora delas. Caras e caros amigos, no Ação Socialista Digital não há conteúdos falsos, não há distorção da informação, não há manipulação, não há factos alternativos nem sequer meias verdades. Há informação, há factos, há rigor, há credibilidade e liberdade de expressão. Há informação que marca e faz a diferença. Temos pela frente um ano politicamente muito exigente, com três atos eleitorais da maior importância para o nosso país, para as portuguesas e os portugueses e para a Europa. Cá estaremos, a equipa do Ação Socialista Digital, para informar, denunciar as informações manipuladas e defender a democracia. E termino dizendo, uma vez mais, quão bom é estarmos aqui a comemorar o aniversário do Ação Socialista Digital. Não obstante quebrarmos a tradição, não há bolo para cantarmos os parabéns, mas parabéns a nós, parabéns ao Ação Socialista Digital, muito obrigada por terem vindo. Caro Secretário-Geral, cara Diretora do Ação Socialista, amiga Edith Estrela, caras e caros amigos, por alguma razão que eu não sou capaz de descortinar, pediram-me que falasse também nesta sessão do quarto aniversário do Ação Socialista Digital. Naturalmente que tenho que começar por agradecer, acho que em nome de todos nós, o Estado Geral também o fará, mas eu como socialista quero fazê-lo sinceramente, agradecer este trabalho absolutamente extraordinário que desenvolveram nestes últimos anos, que como disse bem Edith Estrela, era muito mais fácil augurar um fim curto àquele projeto pela ambição que ele tinha de produzir tanta informação e com tanta regularidade. importante, houve de facto muitos que não acreditaram no sucesso deste projeto. O empenho de Edith Estrela, desta equipa de redatores e desta equipa de criativos que têm vestido esta camisola, tem que ser assinalado a cada momento e naturalmente a cada aniversário e quero de facto cumprimentar-vos por isso. O Ação Socialista Digital foi também uma forma de OPS abraçar o futuro. O Ação Socialista ao ir para o digital abraçou o futuro, já aqui foi referido e bem, as redes sociais, o digital há quatro anos atrás já eram o futuro, hoje são certamente várias vezes mais o futuro e por isso de facto o PS está lá, está no futuro através do seu órgão oficial de informação. Ação, nestas eleições europeias que estão de facto a arrancar, estamos em fase de pré-campanha eleitoral, os principais partidos políticos, já aqueles nomeadamente com assento no Parlamento Europeu já apresentaram os seus cabeças de lista, é também muito da discussão do futuro ou do passado que acabaremos por tratar e por isso é também certamente disso que vos queria falar por breves minutos. Queria também agradecer a cada um de vós que aqui está, aquilo que é antecipadamente o esforço que vos pedimos, o esforço que pedimos a cada um daqueles que acredita na matriz e no projeto socialista para nos ajudar a passar esta mensagem no digital, nas redes, na conversa com os amigos, de facto é demasiado importante aquilo que temos pela frente. Eu dizia-vos, é de facto futuro que vamos falar neste processo, nestas eleições, nesta candidatura às eleições europeias. Nós temos uma mensagem clara de futuro, somos aliás, parece-me, dos partidos políticos que já apresentaram os seus cabeças de lista, o único que já apresentou propostas concretas para o futuro da Europa e de Portugal na Europa, nomeadamente com esta nossa ideia de que a matriz fundamental do nosso programa político para as eleições europeias, do Partido Socialista Europeu, mas também nossa assumida aqui em Portugal, é esta ideia de um novo contrato social para a Europa. O novo contrato social para a Europa é, para nós tão simplesmente, fazer na Europa aquilo que julgo que o António Costa, o Governo do Partido Socialista, fez bem aqui em Portugal ao longo destes mais de três anos. Emprego, investimento e emprego. 350 mil empregos criados neste período. É apostar também continuamente na redução da pobreza e das desigualdades, com resultados concretos. De facto, conseguimos, depois do Governo da Direita ter subido a taxa de pobreza e as desigualdades, voltámos a reduzir a pobreza e as desigualdades em Portugal. Desde que temos estatísticas produzidas desde 1995, tem sido sempre assim. Quando o PS vai para o Governo, a pobreza e as desigualdades reduzem-se, quando a Direita vai para o Governo, têm voltado a aumentar. Estamos outra vez a fazer bem a reduzir a pobreza e as desigualdades. E fazemos isto tudo com contas certas. Fazemos, portanto, mais emprego, menos desigualdades e sempre com as contas certas. E é isto, é este projeto, a continuação para o futuro deste projeto em Portugal. E fazermos isto na Europa, exatamente esta trilogia simples, emprego, menos desigualdades, contas certas, é o nosso principal projeto, que apresentaremos em tempo e declinaremos nas várias políticas e propostas concretas que temos para a Europa e que acabámos de aprovar, aliás, como sabem, no fim de semana passado, no Congresso do Partido Socialista Europeu. Temos, por isso, uma mensagem de futuro, mas não nos importamos nada, quer eu, quer a Maria Manoel Leitão Marques, saímos do Governo para integrar esta lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, não nos importamos nada, que nos falem e que nos perguntem pelos resultados concretos da política e da ação governativa do António Costa e do seu Governo. Porque os nossos resultados estão aqui para apresentar aos portugueses. Mais emprego, menos desigualdades, contas certas. Somos capazes de defender cada uma dessas políticas porque queremos projetá-las para a Europa no futuro. É, por isso, uma visão de futuro para a Europa e de fazer mais e continuar a ter condições para fazer mais em Portugal. Mas é também um confronto claro com uma visão de passado. Em particular, a direita europeia e a direita nacional apresentam-se a estas eleições e tem que ser julgada por isso, com rostos do passado e políticas do passado. Os candidatos da direita em Portugal são outra vez os mesmos. São aqueles que, quando o António Costa estava a lutar com o Governo para retirar Portugal do procedimento de déficit excessivos, punham em causa a credibilidade desse esforço, dizendo à Europa e dizendo aos portugueses que estávamos a avançar contra a parede, que vinha aí o diabo, que vinha aí o quarto resgate. Estávamos a lutar na Europa contra as sanções, contra o procedimento de déficit excessivos, eles falavam em quarto resgate. Ou, imaginem, o candidato da direita europeia às eleições europeias, à presidência da Comissão Europeia, foi o principal rosto do pedido de sanções contra Portugal nessa altura. Manfred Weber escreveu uma carta, enquanto líder parlamentar do PPE, a pedir sanções contra Portugal. Isto tem que ser dito e a direita tem que assumir a escolha que fez. escolher este rosto do passado, da política das sanções, da política de, digamos, de anunciar a desgraça, que é isso que eles têm cá em Portugal e têm na Europa. Por isso nós temos uma visão de futuro, renovámos, temos candidatos que vêm do Governo, certamente alguns, mas vêm com uma visão de futuro para Portugal e para a Europa. E confrontamos, em particular a direita, mas também à esquerda, por acaso, com candidatos do passado, rostos do passado e, no caso da direita, com essa política das sanções e dos cortes, que aliás regressou, e regressou de uma forma, eu diria, bastante evidente, quando no último fim de semana, e estas escolhas têm significado político, o PSD, neste arranque da pré-campanha eleitoral, não se lembrou de mais nada, senão ir buscar esses protagonistas e esses rostos do passado, que foram Cavaco Silva e Passos Coelho, e vir outra vez pedir mais cortes e dizer que a receita para Portugal é outra vez mais cortes. É assim, estes nunca deixaram de ser os ideólogos da direita portuguesa e voltaram para falar em mais cortes. E Rangel e Nuno Melo foram sempre os protagonistas que apoiaram essa política dos cortes e estiveram depois a apresentar-se contra, de facto, nesse caso contra o interesse português, quando estávamos a lutar para sair do procedimento de eficiência, lá estavam eles a falar de quarto resgate e a dizer que o país ia a caminho de uma parede. Essa escolha entre um projeto futuro, ou esse regresso à política do passado, dos cortes, das sanções, estará também perante os portugueses nestas eleições. Pela nossa parte, faremos todo o esforço para esclarecer, para informar, para dar toda a informação aos nossos militantes, aos nossos simpatizantes, aos portugueses em geral, porque queremos que esta seja uma campanha e uma eleição esclarecida. Esta eleição é muito importante. Se nós queremos fazer mais em Portugal do que fizemos nestes anos, se queremos que a direita europeia não tenha força para inviabilizar estas políticas nos próximos anos, no nosso país e no resto da Europa, temos que dar força aqui ao Partido Socialista e na Europa ao Partido Socialista Europeu. Portanto, mais força para ter mais futuro para o novo contrato social na Europa ou esse regresso ao passado, à política dos cortes e das sanções. E não é coisa pouca, não é coisa pouca porque a direita política europeia tentou sancionar-nos, tentou pôr em causa este esforço do Partido Socialista aqui em Portugal no Governo e certamente não ficará animada com esta visão de um novo contrato social para a Europa. A escolha dos portugueses e dos europeus é clara e nós contamos naturalmente com os nossos militantes, com os nossos camaradas, mas também com o nosso órgão de informação oficial para apresentar factos, para apresentar elementos concretos aos portugueses para que possam fazer uma escolha consciente. Portanto, uma vez mais, Edith Estrela, parabéns pelo vosso trabalho e contamos muito convosco para informar os socialistas, para informar os portugueses e para que conseguimos naturalmente construir todas as condições para uma grande vitória nas eleições europeias. Muito obrigado a todos. Bom, caras e caras camaradas, caros e caros amigos, e já é uma boa tradição que é encontrar-nos aqui para celebrar o aniversário do Ação Socialista Digital. E o Ação Socialista Digital nasceu de uma Ação Socialista cuja primeira edição remonta a 1978. E durante anos o Ação Socialista só foi produzido em papel. Primeiro semanalmente, depois mensalmente e depois com alguma irregularidade. E o primeiro agradecimento que eu quero fazer é a equipa do Ação Socialista toda, as sucessivas equipas que desde 1978 foram mantendo e criando o Ação Socialista. E quero agradecer em especial à Edith Estrela, que quando assumiu a direcção teve uma ideia, na altura, muito surpreendente. Vamos deixar de ter o Ação Socialista a sair de vez em quando. Não vamos voltar a fazer mensal, não vamos voltar a fazer semanal, vamos mesmo fazer um Ação Socialista diário. E a verdade é que ao longo destes quatro anos, em todos os dias úteis, em regra às cinco, algumas vezes às cinco e meia, nós recebemos o Ação Socialista Digital. E a transformação do Ação Socialista da edição em papel para edição digital foi uma mudança absolutamente extraordinária. Tão extraordinária que nos podemos orgulhar de ser o único partido político português que tem o seu órgão oficial como uma edição digital e diária. Mesmo aqueles que há mais anos têm um órgão oficial, não o fazem e não o editam diariamente e não o editam desta forma com a sua edição digital. digital. E é muito importante este elo de ligação, porque hoje o espaço digital democratizou muito, é verdade, o acesso à informação e a capacidade de difundirmos informação. Mas também, simultaneamente, abriu o espaço à divulgação da contra-informação e da falsa informação. Muitos veem nisto uma ameaça aos órgãos de comunicação tradicionais. Eu vejo nisto uma grande oportunidade para os órgãos de comunicação social tradicionais se reinventarem. Porque é com o jornalismo profissional, o jornalismo de qualidade, que nós podemos ter agora à aflição, dia a dia, do que é falso e do que é verdadeiro. Se o suporte é em papel ou se o suporte é em digital, é só uma alteração tecnológica, como foi da produção em chumbo para a produção, para a edição em offset. Aquilo que dá vantagem do digital é permitir chegar com menos custos a mais gente e mais atempadamente a todo o lado e sem fronteiras. Eu posso aqui ler um jornal americano. Ontem, no Egito, pude ler a imprensa portuguesa sem ter que esperar que 48 horas depois, num quiosco perto do aeroporto, chegasse finalmente um jornal produzido dois dias antes em Portugal. Ora, isso significa... Agora, isso não alterna, não altera a natureza daquilo que é o jornalismo e a importância da informação. E o PS, que cresceu no espaço democrático, batendo-se pela liberdade da informação e cresceu nas ruas a defender a liberdade da informação quando ela esteve ameaçada, sabe bem a importância que a liberdade da informação tem. E o Ação Socialista não finge ser o que não é. O Ação Socialista não é um órgão parcial e independente. Não. É o órgão oficial do Partido Socialista. Agora, não mente sobre os factos e não ilude sobre a opinião. A opinião que expressa é a nossa opinião. Isso é importante para os cidadãos em geral, conhecerem qual é a posição do Partido Socialista, para os militantes do PS. E por isso queria agradecer muito à Edith, mais uma vez, ter provado que tudo o que faz, faz bem. Nunca fui seu aluno na escola, mas como muitos, aprendemos a falar português ou melhor português com as lições que nos deu na televisão. Foi seu colega na Assembleia da República e vi a excelente deputada que foi. Fui seu colega até no Parlamento Europeu e vi como foi boa deputada no Parlamento Europeu. E nos dois mandatos que fez, obteve, creio que foi a única deputada portuguesa nestes anos todos, que por duas vezes foi considerada a melhor deputada do Parlamento Europeu. Foi uma excelente Presidente da Câmara, eleita e reeleita, da Câmara de Sintra, e é agora também uma excelente Diretora do Ação Socialista. Portanto, tudo o que faz, faz bem e é bom que assim seja e que continue a ser. É muito importante. Por isso, para nós, todos, o Ação Socialista, e queria agradecer a todos que o fazem, a Edith, que o mantém animadamente, persistentemente, o Ação Socialista, com este vínculo diário entre todos nós. Obviamente, estamos neste momento numa fase importante, com as eleições europeias a aproximarem-se, com um bom cabeça de lista, já escolhido e prontos para disputarmos umas eleições que disputaremos com gosto. E disputamos, além de mais, com gosto, porque, felizmente, temos a capacidade e os recursos humanos necessários para poder renovar e não ter de repetir, pela terceira vez, os mesmos cabeças de lista. E podemos ter como cabeça de lista alguém que já provou que não está na política para ser diletante, mas está na política para servir o país, para servir os portugueses. Foi alguém que, como vereador na Câmara do Montijo, como secretário de Estado na Segurança Social, mais recentemente como ministro, esteve na política para produzir resultados. E os resultados existem na reforma da Segurança Social, os resultados existem em novas políticas, novos instrumentos de política social, como o Complemento Solidário para Idosos. Esses resultados existem no mundo de trabalho que foi feito com as organizações do terceiro setor, as mutualidades, as IPSS, as Misericórdias. Esses resultados existem com o trabalho que foi feito em todo o território nacional, em muitas e muitas obras que foram concluídas, lançadas, projetadas, concursadas, e que contribuem para melhorar a vida do dia-a-dia de muitos e muitos portugueses, mas também na capacidade de planeamento do que foi sendo construído ao longo destes três anos. Primeiro no Programa Nacional de Reformas, depois com a definição da Estratégia de Portugal 2030, mais recentemente com o Programa Nacional de Infraestruturas, e, portanto, não têm andado na política como para passear diletantemente a produzir soundbites, mas, pelo contrário, têm provas dadas na resolução de problemas concretos, e é por isso uma mais-valia acrescida. Que diferença com aqueles que, diletantemente, há dez anos estão no Parlamento Europeu sem que alguém lhes conheça um único contributo útil para a resolução de qualquer problema, de qualquer portuguesa ou de qualquer português, ou mesmo de qualquer problema a nível nacional. E, ao contrário do que muitos pensam, o Parlamento Europeu não é um espaço de diletância. É mesmo um espaço onde se decide, para o bem ou para o mal, o futuro da Europa e o futuro das políticas europeias que depois se projetam e concretizam em cada um dos nossos países. E, por isso, é que é essencial que um país como Portugal se empenhe em ter peso efetivo dentro do Parlamento Europeu para poder influenciar o poder da decisão. Eu admito que se fôssemos um grande país, muito populoso, como a Alemanha, a Polónia ou a França, se calhar era relativamente indiferente, porque a quantidade bastava. Para um país médio como Portugal, para além da quantidade, temos de ter a qualidade. Porque a qualidade faz a diferença. E essa diferença é a diferença que nos permite, hoje, continuando a ser um país médio, ter a presidência do Eurogrupo. É essa diferença que nos permite, hoje, poder influenciar positivamente as políticas europeias que muitos consideravam absolutamente impossível influenciar há três anos atrás. Quando há três anos dizíamos que a reforma da Zona Euro era fundamental, que era essencial termos um orçamento na Zona Euro e todos nos diziam. Mas isso é uma coisa completamente absurda, impossível. Os alemães nunca vão aceitar, os holandeses nunca vão aceitar, os finlandeses nunca vão aceitar. Bom, a verdade é que, em dezembro último, no Conselho, por unanimidade, foi dado mandato ao Eurogrupo para, em junho, apresentar uma proposta concreta de orçamento para a Zona Euro, para podermos, efetivamente, ter uma moeda que, para além de comum, de única, seja comum e permita a todos ter prosperidade partilhada. Quando há três anos atrás, alguns diziam que o pilar social era algo que não fazia o menor sentido numa Europa que estava concentrada no mercado e nos fundamentais da estabilidade financeira, a verdade é que hoje temos um pilar social. E é essa diferença que nós temos de continuar a fazer e, para isso, temos que ter uma representação forte no Parlamento Europeu do Partido Socialista e uma representação de qualidade do Partido Socialista no Parlamento Europeu que possa ajudar a fazer a diferença. Porque há algo que eu creio que é fundamental, de uma vez por todas, todos assumirmos. Só vale a pena estar na política para fazer a diferença. Porque, para deixar as cadeias como estão, não faz sentido e não é necessária a política. E aquilo que nós provámos ao longo destes três anos de governação é que, de facto, é possível fazer diferente. Provámos que era possível fazer diferente, melhorando o déficit, reduzindo a dívida, ao mesmo tempo que temos, pela primeira vez, um crescimento que nos permite, acima da média europeia, convergir com a União Europeia, que temos uma das maiores reduções da taxa de desemprego e com a criação de 390 mil novos postos de trabalho nos últimos três anos. Mas a diferença que temos feito não tem sido só nestes números em que temos insistido muito do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. é que esta alteração de políticas tem outros resultados práticos na vida das pessoas. Por exemplo, a recuperação do simplex, que a direita tinha posto na gaveta, permitiu às empresas pouparem 650 milhões de euros de custos, de atos inúteis, de que a burocracia impunha e que o simplex eliminou. permitiu aos cidadãos ganharem milhares de horas de livros que antes consumiam nas filas da burocracia e que hoje podem reutilizar de outra forma na sua vida do dia a dia. Do ponto de vista da educação, nós tínhamos e temos um grande objetivo, que é chegar ao ano 2020, termos de reduzir para 10% a taxa do abandono escolar precoce. Mas a verdade é que em 2016 já conseguimos reduzir para 12,6, em 2017 já conseguimos reduzir para 11,7, aguardamos ansiosos os números de 2018 e estamos a trabalhar em 2019 para que no próximo ano atinjamos a meta da redução, efetivamente, da taxa do abandono escolar precoce, porque o abandono escolar precoce compromete o futuro das novas gerações. Hoje, com o que já fizemos, tivemos o ano passado mais 16 mil cirurgias do que as que foram feitas no Serviço Nacional de Saúde em 2015. Tivemos mais 580 mil consultas nos centros de saúde do que as que eram feitas em 2015. E isto não são números em abstrato, são pessoas em concreto que tiveram mais consultas e beneficiaram de mais cirurgias do que as que puderam ser em 2015. São menos alunos que vão ter mais oportunidades de continuar a estudar do que aqueles que tiveram oportunidade de continuar a estudar em 2015. Em 2017, pela primeira vez em muitos anos, o saldo migratório foi positivo. Houve mais 30 mil pessoas a virem para Portugal do que vieram em 2015 e menos 20 mil pessoas a sair de Portugal do que em 2015. O que significa que deixámos de ter aquela vaga migratória que tivemos e passámos, felizmente, a ver mais pessoas a regressarem ao país ou pessoas a escolherem o país para continuarem a sua vida. Nós tivemos, em 2016 e em 2017, já temos os números da redução das desigualdades e da redução da pobreza. E sabemos que, entre 2015 e 2017, houve 180 mil famílias que saíram do limiar de pobreza. E isto também não é abstrato. São 180 mil famílias em concreto. Como sabemos que há hoje menos pessoas a pagar IRS porque, com a elevação do mínimo de assistência, há mais pessoas isentas de IRS. Como sabemos também que hoje há todas as pessoas que pagavam IRS pagam menos IRS do que pagavam há quatro anos atrás e, por isso, este ano, nós pagaram menos um milhão de euros. Menos mil milhões de euros de IRS do que pagávamos em 2015. E são estas as minorias concretas na vida das pessoas, das famílias, das empresas que também são o resultado desta mudança política. E acho que esse capital é um capital absolutamente fundamental porque, no fim do dia, mais importante, a melhor forma de medirmos a correção ou incorreção das políticas é avaliar os seus resultados. Os resultados foram bons ou os resultados foram maus? Estamos hoje melhor ou estamos hoje pior? E, por qualquer indicador que olhemos, nós verifiquemos que estamos melhor e que, por isso, valeu a pena fazer esta mudança, vale a pena dar continuidade a esta mudança e, para isso, é muito importante dar-lhe um novo impulso, uma nova força nas próximas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições seguintes que iremos continuar a ter. Por isso tudo, queria dizer que é com muita satisfação que temos a nossa ação socialista digital, que temos uma excelente cabeça de lista às eleições ao Parlamento Europeu, que iremos ter, a partir da próxima quinta-feira, uma excelente lista ao Parlamento Europeu e que aqui estamos, prontos, para fazer uma campanha para defender aquilo que o PS sempre defendeu, o projeto europeu, a defender aquilo que temos que defender, que é um novo contrato social que permita na Europa, se faça a mudança, que nós, em Portugal, já provámos que é possível fazer e contribuir também ao nível europeu para fazer a diferença, porque só isso é que justifica estar na política, porque a política não é feita para produzir soundbites, mas é para produzir resultados concretos na vida das pessoas e melhorar o seu dia-a-dia. Isso é o que importa e é isso que justifica, legitima e prestigia a política e é aí que nós nos colocamos e é nesse terreno que nós iremos disputar e ganhar estas eleições. Muito obrigado, Edito. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigado.